Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês estão vendo esse vídeo. Meu nome é Diego Cavicchioli, eu sou psiquiatra geral, psiquiatra da infância e adolescência. Sou professor do curso de medicina da Universidade Estadual de Londrina, aqui no Paraná. É um imenso prazer poder fazer parte desse corpo seleto de brilhantes professores psiquiatras do nosso país nesse congresso que eu também acompanho desde o começo. Quero agradecer muito o Luiz Dic, o Mão Ricardo, pelo convite para fazer parte da programação e espero poder contribuir um pouco com essa aula de hoje. Eu escolhi falar sobre um tema que acho que é bastante relevante para a prática clínica nossa e muitas vezes, como eu coloquei no título aí, facilmente esquecido pela boa parte dos clínicos porque a gente tem várias opções de medicações obviamente disponíveis e várias dessas opções têm interações e muitas vezes com medicações clínicas tipo não psiquiátricas e que muitas vezes é bem fácil de nós nos esquecermos disso. Então, essa aula fica mais para um lembrete também e para também entender como que se dão as principais interações, quais são os mecanismos e a partir daí a gente tomar decisões melhores em relação aos nossos pacientes na clínica do dia a dia. Queria acrescentar que eu também não tenho nenhum conflito de interesse. Duas tipos basicamente de interações medicamentosas, como vocês sabem, a gente tem as interações farmacocinéticas e as farmacodinâmicas. Dentre as interações farmacocinéticas, um remédio pode interferir com o outro no processo da absorção, no processo da distribuição, que é, por exemplo, aquelas situações em que há uma competição pelas proteínas plasmáticas, por exemplo. Mas o que a gente mais vai falar, como a gente vai ver a seguir, são as interações medicamentosas decorrentes do metabolismo, de uma medicação interferir no metabolismo de outra. E também podem acontecer interações pela excreção da medicação, como, por exemplo, muitas vezes é o caso do lítio, em que medicações podem interferir na excreção do lítio. As interações farmacodinâmicas, elas têm mais a ver, então, com aquela ideia do mecanismo de ação da medicação. Pode ser um sinergismo, então, isso acontece, por exemplo, naquela interação dos inibidores da mal-A com os inibidores seletivos de recaptura de serotonina, ou os inibidores de recaptura de serotonina, no geral. Porque você está usando, então, dois medicamentos que praticamente diminuem completamente ali a capacidade do organismo de depurar a serotonina. Você está inibindo a recaptura e inibindo a enzima monoaminoxidase, e aí você vai acumular a serotonina, um sinergismo farmacodinâmico, né? Aliás, a interação medicamentosa mais perigosa dos inibidores da mal, inclusive, né? Por causa do risco de síndrome serotoninérgica. E a gente também tem os antagonismos farmacodinâmicos, que aí o mecanismo de ação de uma droga compete com o de outra, né? O caso, por exemplo, clássico é quando a paciente tem ali uma intoxicação por benzodiazepínico e você usa o flumazenil, então, né? O flumazenil é um antagonista do receptor benzodiazepínico. O benzodiazepínico, né? Ele vai potencializar a ação no GABA, né? Então, no canal GABA-A. Então, essas situações, assim, das interações farmacodinâmicas, você sabendo do mecanismo de ação, são até mais fáceis de intuir, assim. Mas, em relação ao metabolismo, já não é uma coisa, digamos assim, intuitiva. É algo que a gente não tem muito o que fazer, a não ser decorar mesmo as coisas, as possíveis interações que acontecem. E dois tipos de interações no metabolismo são, principalmente, a inibição enzimática e a indução das enzimas que metabolizam os fármacos, né? Para entender um pouco como é que se dá o metabolismo dos fármacos, principalmente. Então, a gente tem as duas fases do metabolismo, a fase 1, que acontece principalmente em reações de oxidação, como pelas famosas, que a gente vai ver adiante, enzimas do citocromo P450. Existem outras enzimas também de fase 1, mas as enzimas do citocromo são as mais conhecidas nossas, né? E da fase 2, que são reações de conjugação, né? Também tem várias enzimas, né? Uma delas são as UGTs, que também a gente vai comentar. Os astros aí, principais da nossa aula, que muitas vezes a gente fica de cabelo arrepiado de ver esses números e tal, porque lembra de uma coisa que tem que decorar essas coisas aí. E realmente, não tem muito jeito, né? A gente tem que, às vezes, meio que saber ali, pelo menos, de lembrar as medicações principais que existem ali, que estão submetidas a interações medicamentosas, ou porque são substratos de enzimas dessas, ou porque induzem ou imidem enzimas dessas. Claro que, muitas vezes, a gente não vai saber, nem tem porquê também saber de cabeça, né? Qual o enzima exatamente, mas é interessante ter a ideia dos remédios-chave, e aí, mais pra frente, a gente vai discutir em alguns casos clínicos que isso vai ficar um pouco mais claro pra vocês. Então, a ideia é que, quando a medicação, então, ela entra pelo intestino, ela vai ser metabolizada, então, pelas enzimas do citocromo. Isso acontece, principalmente, no fígado, né? Não existe, as enzimas do citocromo P450 não estão só no fígado também, tem nos rins, na parede intestinal também, então, mas a gente sabe que a maioria está presente ali no fígado, e aí, você vai ter, obviamente, não é toda a medicação que é metabolizada na primeira passagem, você vai ter parte da medicação que vai ser o metabólito, né? A substância biotransformada, e parte da medicação vai ser a que vai passar inalterada, porque, obviamente, as enzimas não dão conta de metabolizar totalmente, como eu disse na primeira passagem. As enzimas do citocromo P450 têm essa nomenclatura, né? Sempre vai ter um número primeiro, que indica a família da enzima, uma letra, que vai ser o subtipo, a subfamília ali, e um número depois, de novo, que é o gene, o tipo da isoforma ali da enzima. Uma analogia que sempre se usa muito, né, pra explicar de forma didática como acontece essa situação da inibição e da indução enzimática, é a gente lembrar dos ralos lá da pia, né? Então, a gente imagina, assim, que é como se a gente tivesse uma grande pia com vários tipos de ralo, cada ralo é uma enzima diferente, e os medicamentos, eles podem ser mais ou menos específicos para cada uma dessas enzimas, né? O medicamento vai passar, às vezes, por um ralo, às vezes, por outro, às vezes, passa por mais de um, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, dando um exemplo, que tem aí uma medicação que vai, ela, pra ser metabolizada, precisa passar por esse tipo de ralo aqui, que é um dos tipos das enzimas que nós temos, né? Então, o que acontece, por exemplo, no processo de inibição? No processo de inibição, a gente vai ter um outro fármaco ali, que vai, então, uma das formas, né, de inibição, que é a mais clássica ali, que é a inibição competitiva. Então, são dois fármacos competindo pelo mesmo sítio de biotransformação. Aí, é claro que, se eu tenho dois fármacos competindo pelas mesmas enzimas, e se for uma enzima até, enzimas que, eventualmente, não tem uma grande, né, disponibilidade, enfim, né, ou uma grande atividade pelo genótipo da pessoa, isso vai influenciar de acumular uma das duas drogas, ou as duas, né, quando há essa inibição competitiva. Então, o ralo não dá conta de esvaziar totalmente a medicação. Uma atenção só é que, não necessariamente, o inibidor, a droga inibidora, ela tem, ela é substrato da enzima que ela inibe. E, às vezes, a medicação pode inibir uma outra enzima, da qual ela não é substrato. Então, é importante lembrar isso, que não necessariamente a inibição é competitiva, né, pode ser que, simplesmente, a medicação diminua a atividade de outra enzima, mesmo sem depender dela para ser metabolizada. Na indução enzimática, nós temos ali as nossas enzimas ali, os nossos ralos de pia, temos aqui uma outra medicação que está sendo metabolizada por esse tipo de ralo, por esse tipo de enzima, e a gente vai ter uma outra enzima que agora vai induzir. E a indução, assim como na inibição, o fármaco não precisa ser substrato da enzima que ele induz, necessariamente. O mecanismo aqui da indução é diferente, o fármaco, ele vai atuar num receptor intracelular, num receptor nuclear, que vai aumentar a transcrição gênica das enzimas, ou seja, ele vai aumentar a fabricação de enzimas novas ali. E aí, fabricando enzimas novas, claro, eu vou ter mais ralos disponíveis para a medicação ser limpa, digamos assim, aí da nossa pia. E aí, vai diminuir o nível esférico da medicação. Então, quando a gente tem uma indução enzimática, a gente vai ter uma diminuição secundária nos limões plasmáticos da medicação. Essa, provavelmente, é uma interação que lembra muito o da lamotrigina com o ácido valproico, o valproato de sódio, né? Essa, acho que é a interação, é a primeira interação medicamentosa que a gente aprende na residência de psiquiatria, que o ácido valproico dobra o nível da lamotrigina, aquela coisa toda. Mas vejam só, a sertralina parece ser tão efetiva em elevar o nível da lamotrigina quanto o ácido valproico. Então, gente, cautela aí, né? Os inibidores da 2D6, né? Tem paroxetina, um inibidor importante da 2D6, fluoxetina também, buproquiona, eles podem aumentar os níveis dos tricíclicos, né? E levando aí a toxicidade. Tem vários medicamentos clínicos também que são inibidores da 2D6, que é necessário cautela também de lembrar. Uma potencialização, uma associação muito clássica na coisa do toque refratário, no tratamento desses casos de toque grave, que é com a fluvoxamina também. Por quê? A fluvoxamina, esse outro ISRS, ela é um inibidor potente da 1A2, da 2C9 e da 2C19 e também da 3A4. Então, vejam, todas as enzimas, principalmente 3A4, 2C9 e 2C19, que participam do metabolismo especificamente da clomipramina para desmetilclomipramina. Se vocês lembrarem, a clomipramina é bastante eficaz ali para o toque, porque a clomipramina tem uma potência serotoninérgica relevante, maior do que dos outros tricíclicos. Porém, a desmetilclomipramina, assim como as outras aminas secundárias, ela é basicamente mais noradrenérgica, certo? Então, se eu tenho um paciente com toque, o interessante, como a gente sabe, é uma medicação que tenha bastante ação serotoninérgica. Então, essa inibição dessa biotransformação aumenta o nível da clomipramina, diminui o da desmetilclomipramina e facilita ou melhora, pode aumentar a chance da resposta do paciente do toque, associando com a fluvoxamina. Claro que tem que se ter o cuidado, né? Os efeitos colaterais serotoninérgicos, né? Obviamente. Mas, que é uma associação que também existe, então a fluvoxamina, embora ela não iniba A2D6, ela inibe várias outras enzimas, né? Que também participam do metabolismo dos tricíclicos e de várias outras medicações também, né? Os inibidores da hidroximetilglutario com enzima A-Redutase, vulgarmente conhecidas como estatinas, são substratos da 3A4, a enzima 3A4, olha só. A pravastatina, não. A pravastatina já tem um metabolismo mais heterogêneo, já não depende tanto da fase 1 ali, né? Do citocromo. Então, a pravastatina já tem um perfil de interação mais favorável. A fluoxetina, como a gente viu, ela inibe A2D6. E a norfloxetina, que é metabólito da fluoxetina, inibe A3, A4. Portanto, inibe o metabolismo da estatina. E eleva o nível cérico da estatina. Claro que aqui, nessa situação, o psiquiatra foi até bastante cauteloso, colocou dois remédios com baixa interação. Talvez se ele tivesse só trocado a fluoxetina pelo citaloprana ou só trocado a simbastatina pela pravastatina, já talvez resolveria a situação. Mas vocês pegaram, acho que vocês pegaram a ideia, né? A questão é que, claro, quanto menor o potencial ali de você usar a interação, mas garantido é que não vai ter, então, interação. Então, a torvastatina e civastatina, as duas adicionadas à fluoxetina, a rosovastatina também, se não me engano, é substrato da 3, A4 também, o metabolismo delas foi inibido e aí os níveis ficaram acima do esperado, levando ali uma toxicidade leve. O aloperidol é substrato, olha só, da 3, A4, 2, D6, 1, A2 e de glicuronidação também de fase 2. E vejam que a fenitoína induz o metabolismo de praticamente todas as enzimas que metabolizam o aloperidol. Ela é indutora da 3, A4, da 2, C9, 2, C19 e da glicuronidação de fase 2 também. Bem, então, aqui, claro, há uma sobreposição de indução e de substratos, de fase 1, fase 2. E aí, uma interação, provavelmente, pela 3, A4, que teve sua ação induzida. Então, depois de dois meses, o paciente começou a ter um aumento da produção de 3, A4 e o nível do aloperidol, claramente, então, diminuiu. E é por isso que o paciente, então, teve uma recaída. Ele não estava ali, não estava com os mesmos 10 miligramas, digamos assim, biodisponíveis na circulação sistêmica. O nível, ele foi mais metabolizado, então, o nível plasmático do aloperidol caiu. Então, tanto pela indução da glicuronidação como pela indução da 3, A4. E isso pode acontecer com outros anticonvulsivantes, né? Então, atenção, fenobarbital também pode fazer mais ou menos a mesma coisa. Carbamazepina também, um remédio bastante usado, bem comum de ser utilizado na prática clínica, também pode ser, também pode induzir. A gente fala que essas indicações são meio que panindutores. Eles induzem várias enzimas, né? Do citocromo, de glicuronidação. Então, atenção com esses anticonvulsivantes, né? Porque tem indutores de 3, A4 e de outras enzimas. Eles podem diminuir o nível cérico de várias medicações. Aí tem outras medicações que são indutores de 3, A4 também. Autopiramato em dose alta, né? Pode ser indutor da 3, A4. A erva de São João, hipérico, é indutor da 3, A4 também. O modafinil também é indutor da 3, A4. Então, são medicações que podem interferir com o metabolismo, por exemplo, do aloperidol, né? O que acontece aqui é uma interação um pouco mais complexa, né? A gente tem a situação... Assim, já estava tomando a clozapina. Vejam que a clozapina depende da 1, A2. Assim como o aloperidol, que a gente viu, né? Depende também da 3, A4 e da 2C19. Vejam de novo, né? Interação com a... Lembram que a gente falou antes no caso do TOC? Fluvoxamina, né? Um ISRS que inibe essas 3 enzimas. Então, certamente, a fluvoxamina é uma medicação que pode aumentar bastante aí o nível cérico da clozapina, né? Mas esse estava usando o fluxetim. E também a 2D6 e 2C9, também desempenha um papel de metabolizar a clozapina. A cafeína, vejam só, ela não é indutora nem inibidora. Ela é um substrato da 1, A2. Substrato da 1, A2, assim como a clozapina. Porém, o que aconteceu? Esse paciente estava tomando fluxetina. Uma droga ali, inibidora de algumas enzimas. E aí, isso fez com que a cafeína virasse um inibidor competitivo da clozapina, certo? Porque a fluxetina, ela inibe a 2D6, inibe a 3, A4, como a gente viu, pode inibir também um pouco a 2C9 e 2C19. Ou seja, tomando a clozapina com a fluxetina, se o paciente estivesse tomando só essas duas medicações, talvez não houvesse grandes problemas, porque a fluxetina não inibe a 1, A2, que é a principal enzima que metaboliza a clozapina. Porém, quando você colocou um outro substrato, que também depende só da 1, A2, e a clozapina ficou com os outros ralinhos da pia fechados e aumentou o nível sério. Então, vamos tentar pegar aqui a nossa figurinha dos ralos de pia para a gente entender o que aconteceu. Vamos imaginar que a clozapina está sendo metabolizada, então, pela 1, A2, praticamente, porque as outras enzimas estão sendo inibidas pela fluxetina. Então, é como se a gente tampasse os outros ralos ali, ou diminuísse o tamanho deles, e aí a clozapina fica mais dependente do metabolismo que é lá, 1, A2. Ok, o que acontece é que ele começou a tomar muito café, e o café também precisa dar 1, A2. E aqui é aquele caso que a gente comentou, no começo, de uma inibição competitiva, uma inibição aí, claramente, de inibição competitiva de dois substratos pelo mesmo sítio enzimático, pela mesma enzima. Então, claro que aí a consequência é que aumentou o nível sérico da clozapina, porque as outras enzimas já estavam sendo inibidas. Para terminar, eu queria... Claro que, como eu disse para vocês no começo, não é viável até a gente querer decorar todas as interações possíveis, os inibidores, os indutores, os substratos de todas as enzimas do citocromo P450. Se me permitem, uma sugestão, a gente tem vários sites aplicativos em que a gente consegue acessar rapidamente. o drugs.com, o site do Medscape. Então, tem ali lugares em que você vai... em que você pode procurar ali as interações medicamentosas, as bulas dos remédios, as próprias bulas das medicações tem lá na parte do metabolismo, ou na parte de interações medicamentosas. Tem vários aplicativos para celular, para dispositivos móveis aí também, que vem também interações medicamentosas. E eu vou fazer um jabá aqui para o pessoal do BIP, né? A gente... O BIP Assistente agora, que o pessoal lançou aí esse ano, se não me engano, esse ano, né? Que ele também tem ali, né? Você vai lá nos medicamentos, tem ali diferentes medicações, e você clica ali na medicação, tem lá também as enzimas que induz, que são... se induz ou inibe alguma enzima, se é substrato ou não. Então, temos aí várias fontes aí para serem consultadas. O importante, assim, é que a gente tem que lembrar de consultar, né? Então, vamos esquecer aí que várias... vejam medicações bastante usadas, né? Por exemplo, eu não falei aqui, né? Podemos aí em uma outra oportunidade, mas o omeprazol, que é um remédio extremamente, largamente utilizado, o omeprazol é um indutor da 1 a 2, por exemplo. É um remédio que diminuiria o nível cérico da clozapina, veja só. Então, várias medicações clínicas e dentro das psiquiátricas também, e até substâncias, entre aspas, naturais, além, né? A gente falou, falei para vocês, do hipérico, né? Então, tem substâncias que também podem interferir no metabolismo de várias medicações nossas, né? Bom, gente, com isso eu termino aqui essa aula. Quero novamente agradecer muito, agradecer a atenção de quem assistiu, e coloco meu e-mail aqui à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, eu fico à disposição. Tchau, 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 tchau.